Oi meus amores, tudo bem com vocês? Cheguei! Então, hoje eu vim fazer uma maquiagem de puro glamour onde você chega, chega brilhando, cheio de glitter, todo mundo olha e é isso, é bom, né? Então, eu vou fazer essa maquiagem de um esfumado preto junto com bastante glitter e é isso! Então, arrasem onde vocês forem com ela e é isso! Eu continuo assistindo o vídeo pra vocês aprenderem, se não, ó fico muito bravo! Bom, meus amores, então vamos começar Eu até preenzo o cabelo pra não ficar mexendo muita gente tá falando que eu fico mexendo o cabelo, mas é verdade Então, preenzo o cabelo, então vamos começar Bom, já passei meu fixador de sombra o que eu usei foi esse, o da NYX o 03 assim, ó e... eu já passei então vamos lá eu vou começar usando esse pó da Vult que eu vou usar como sombra ele é o 06 e ele é muito bom, gosto muito da cor dele é uma cor terra e a gente vai passar marcar o côncavo, ó pronto! se maquiando ao som de luz bom, então vamos lá bom, então vamos lá depois disso eu já vou pra sombra preta e eu não vou passar o lápis antes pra ficar mais preto porque porque eu vou pôr o glitter depois então, tipo, vai ficar já muito preto não vai precisar do lápis de ter esse trabalho de cor pra ficar mais preto só quando você não usar o glitter aí você põe o lápis preto antes da sombra pra ele ficar mais preto, tá bom? vamos lá o preto que eu vou usar é da preta da NYX 2 vamos ver daqui então, vamos lá eu vou passar o P preto em toda... nossa, gente! em toda a minha fábula o que eu descubro o que eu descubro o que eu descubro que parou de gravar para parou de gravar simplesmente porque estava com muito vídeo parou de gravar fica apagado mas tudo bem, ó só contornei o côncavo e depositei a sombra nem sumi ainda e vou esfumar agora nem com vocês ainda bem que eu vi agora a gente já vai pro glitter o glitter, gente você tem que passar mais pó embaixo do seu olho porque... ah, vocês estão vendo aqui, né? porque parou de gravar enfim, eu passei pó pra ficar em sombra fica mais fácil de tirar então, gente, agora você gasta muito seu pó muito menos do que... a coisa é feia, tá? a coisa é muito feia ó foi muito, gente é sério que eu tô rolando vocês não tem noção quando cai glitter como que eu fui pra tirar mas enfim, vai, vamos lá ó, a gente vai passar eu vou usar esse fixador de glitter da Dylos ele é assim, ó tem rosinha não mais rosa, né? porque... eu vou passar com o dedo mesmo assim e vou, ó aí a gente já vem logo em seguida com o glitter preto esse aqui é o da Ritoshi que eu vou usar e eu vou... deixa eu pegar o seu, tá? hum ó faz uma sujeira, ó pronto agora a gente vai pôr esse glitter aqui cadê? da Toque de Natureza ele é um branquinho ele é muito fofinho muito bonitinho pra dar essa clareadinha aqui eu achei... tipo assim eu fiz do nada não tava nessa maquiagem e eu gostei eu vou fazer vou fazer, eu vou fazer e eu vou usar ó esse glitter eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó a gente vai pegar e pôr nesse cantinho aqui olha a diferença que dá a gente gente, fala sério o glitter dá muito trabalho só que, nossa no final vale muito a pena agora ficou melhor assim, né? agora a gente vai passar aqui embaixo fazer esse fumadinho aqui embaixo que dá uma total diferença na maquiagem e eu vou usar esse lápis preto aqui ele é da Avon na verdade, esse lápis aqui não é meu é da minha avó que eu tava sem lápis aqui eu tô gravando na minha avó e não tô gravando na minha casa e esse é o lápis que tinha e eu amei ele ó ah não o cachorro vai começar a latir de novo tá depois a gente vai vir com a sombra preta já pra fazer o sombra preta pronto agora a gente vai fazer esse fumadinho embaixo já vai vir com a sombra preta e vai, ó pronto agora eu vou passar o meu lápis na linha d'água e pronto porque tipo a gente tá uma maquiagem bem preta e eu vou reforçar esse brilhinho branco que a gente pôs de novo porque aliás já foi preto, né e tal então ele sumiu um pouquinho ó os glitter ai ó que eu quero assim que as vãs eu cheguei brilhando lá ó e pronto tá pronta a maquiagem agora eu vou colar os cílios postiços e já venho e quem tem dúvida como colar os cílios postiços tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo como colar os cílios postiços tá bom? pra ele já vão pronto amores voltei já colei os cílios agora a gente vai reforçar esse contorno aqui porque eu passei pó e não deixou a minha cara totalmente broseada do jeito que eu gosto então a gente vai pegar o pó que a gente usou e vai contornar a nossa cara em novo vamos lá reforçar só né gente e aqui também eu não vou explicar detalhadamente porque também o meu primeiro vídeo do canal foi sobre os contornos preparação de pele então se você tá com dúvida é só ir laver que vai tá lá tudo certinho pronto meus amores tá pronta a maquiagem eu amei ficou linda ó vou até chegar mais perto pra vocês verem calma vou até chegar mais perto ó pra vocês verem como ficou de pertinho calma ó ó puro glamour são maquiagem então é isso meus amores essa maquiagem o meu batom que eu usei é um glossinho gente aquela que veio na paletinha ai minha unha aquela que veio na paletinha da Love Brand sabe que ela não está aqui muito e que eu pus no vídeo do meu material escolar então é dela esse gloss eu quis pôr um gloss hoje bem difícil pôr um gloss mas eu quis então é isso se vocês gostarem cliquem em gostei se inscrevam no canal vai me ajudar muito me sigam em todas as redes sociais que vai estar aqui embaixo tá bom então é isso meus amores um beijo e tchau até o próximo vídeo